E vai começar a final da Copa do Mundo de 2002. Quando a gente chegar à final, ele está num momento onde ele não pode mais errar. O jogador brasileiro, quando ele entra em campo, ele não entra só por profissão. Ele sabe que o mundo inteiro está olhando ele e as pessoas que estão em casa vendo esse jogo. Brasil e Alemanha, está chegando a hora. É inexplicável, é surreal isso. Todos os grandes jogadores estavam com uma vontade muito grande de dar a volta por cima depois do que aconteceu em 98. Está caído o Ronaldo, mas um choque involuntário. É a maior derrota brasileira na história das Copas do Mundo. Eu sempre ouvia do Roberto Carlos que ele falava e eu não quero chorar de novo. Foi um momento difícil para nós. Você ganha como equipe, você perde como equipe. E se nós juntarmos essa força e sermos os melhores daquilo que nós fazemos e olhando só aquela taça de campeão do mundo... Chegou, batendo, batendo! Nós vamos ser campeão do mundo. Isso é união, isso é trabalhar em grupo. Nunca esperei que fosse viver esse momento. Vamos todos nos sacrificar por um bem maior. Para a conquista da Copa do Mundo. Aqui, peguei aqui, o Rival! Ai, f***! O que é isso?